A gente vai para o Warwick. Só que agora é com o geroso pó. Vai dar ótimo. Vai dar incrível. Vai dar merda. Vamos! Volta para o vila. 13 hunts. E sim, eu testei deletar o save e funciona mesmo. Você ganha 30 hunts de volta na demo. Pisante. Vamos fazer isso! Não! Por que eu pulo nessas horas? Vamos! 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.